Aqui, Michel Teló e Thaís Fersosa renovaram votos, eu achei bonito isso aí, numa cerimônia belíssima e luxuosa no Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Depois da cerimônia, ainda teve festa no Hotel Copacabana Palace. Conta tudo pra gente, Maria! Pois é, pessoal! O Michel Teló e a Thaís Fersosa, eles completaram aí 10 anos de casamento e pra comemorar, em grande estilo, eles decidiram renovar os votos do casamento ao lado da família e amigos no Cristo Redentor. O espaço foi todo decorado com luzes, flores e enfeites. A entrada de Thaís Fersosa foi com o filho Teodoro e a entrada de Michel Teló foi com a filha Amelinda. Foram os pequenos também que levaram as alianças. A cerimônia contou com a apresentação do grupo El-Tchan e do cantor Buchecha. A festa no Copacabana Palace também foi decorada de acordo com a cerimônia e foi um momento mais exclusivo para os pombinhos e convidados. Nós temos até o vídeo. Tem aí, pessoal? Se tiver no jeito, pode soltar a entrada dele. O que é que você quer ir? O que é que você quer ir? Você até é papai de casaco? Oi, menino! Não, não sei o que eu tô falando. Foi bom mesmo. Vamos tonhar você aí e vamos também. Ah, bonito que eu amei! Olha lá, gracinha. Olha, essa música ainda é casaco. Lindo, né? Tudo bonito, notícia do ator. Se é um de nós aqui, Michel Miac, um de que não é reserva, tem tiroteio na favela do Morro da Santa Marta e chove. Aí trapai tudo. Aí trapai tudo. No Cristo, né? Pois é. É, agora o Cristo lá do Rio, tá vendo? No Cristo de Caxambu. Foi fechado ali. Pra nós aqui é Cristo de Caxambu. Ah, mas é muito bonito. Parabéns. Nossa, olha essa cena. Perfeita. Muito bom. Que beleza, muito bom. Que isso? Como falei, assistindo o vídeo, deu até vontade. O Rubim tá dando opinião. O que é que você tá falando, Rubim? Comenta aqui com a gente. O que é que você tá falando? O Rubim tá dando opinião aqui. Volta pra nós aqui. O que é, Rubim? Fala. Ô, não, Michel Miac, o Rubim, nós estamos na segunda matéria da Venenosa. O Rubim tá aqui falando aqui do pessoal mais sexo do mundo, que tá falando que o Wesley é safadão. E o João Cavalão. Não, mas é mulher mais sexo, Rubim. Rubinho, já tá falando da Deborah Seco antes aí. Você vai do Wesley é safadão? Você gosta? O Wesley é safadão e o João Cavalão. Mas o João Cavalão não é pro trabalho aqui? Você é o João mais sexo do mundo. Que isso? Olha lá, olha pra câmera lá, Rubim. É verdade ou não é o que você falou? Rubinho, pra mim, você tem a carequinha mais sexy aqui de Varginha, tá bom? Não é do mundo, não. É de Varginha. É o cat dos carequinhas mais sexy aqui da TV no Instagram, tá, pessoal? Mas a TV só tem careca. Tem mais careca. Não tem, não? É o único. O Rubim ganhou. Ele é o único. Sorry, sorry. Sorry, sorry.